É bom! Ele bota na frente e invadiu o pé esquerdo na bola pro gol! Matheus Cunha pra fazer a... Compromisso da carreira, foi assistente técnico em algum... Vamos acreditar que foi um pochilo no início. Curioso nesse início de jogo, os goleiros foram os que mais tocaram na bola até agora. Também jogadores pra seleção principal, é um degrau nessa escalada aí pra chegar com o objetivo todo mundo. Pensa só no lado do campo, né? O meio de campo tem essa missão também de variar um pouco. Matheus Cunha por baixo, bom o passe, hein? Com perigo do time marroquino. Aí o passe é bom na entrada da área corriga. O Iunistarra, melhor ainda... Ali de lado com o Robert Renan, voltando pro Matheus. Foi pra quebrada ou não? Saindo na entrada... Mais atrás, El Azuzzi levantou a bola perigosa, passa! Pegou! O Matheus... Partiu o lançamento. Bola longa, bola boa! Vitor Roque ganhou, botou na frente, bateu na frente. Olha o Marroco chegando, de fora dará outro chute e Matheus Cunha pegou! Tem sobra ainda, pro segundo gol, batida pro gol! A gente para, anula o gol... Tentando sair perigosamente, olha o passe na frente, bola boa! Matheus Cunha pegou o perigo, aqui pelo lado. Na área, batida pro gol! Na finalização... Música 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 Música